Eu acho que poucos times no campeonato brasileiro não comemorariam essa sequência, tá? Você ir na casa do líder, do melhor mandante do campeonato, consegue um empate, jogando bem, sem grandes sustos. E no jogo seguinte você enfrenta o lanterna da competição? É tudo pra se ter uma sequência positiva. E eu acho que pro Atlético também é tudo pra se ter uma sequência positiva. Mas existe um porém. Existe uma questão que um Atlético que desempenha muito bem contra os times da parte de cima da tabela e um Atlético que não consegue manter o desempenho contra os times da parte de baixo da tabela. E o que que isso acaba gerando? Isso acaba gerando um Atlético quase que bipolar. E a partir dessa bipolaridade do Atlético, que mantém um nível competitivo alto contra Bragantino, contra Flamengo, contra Grêmio, contra a equipe do Botafogo, contra o Inter, que é o time que tá na parte de baixo da tabela, mas mesmo assim é um time forte, mas tem atuações abaixo, como por exemplo contra o Curitiba, que esse jogo contra o América ele passa a ser um jogo preocupante. Ele passa a ser um jogo que óbvio, existe uma responsabilidade muito grande na mão do Atlético pra conseguir esses três pontos. Existe uma responsabilidade muito grande pra que o Furacão, ele vença e quem sabe até não volte pro G4 do Campeonato Brasileiro, dependendo da combinação de resultados. Mas o sinal de alerta e o sinal de precisamos nos impor contra um time da parte de baixo da tabela, esse sinal ele tá cada vez mais chamativo. Esse sinal ele tá cada vez piscando mais alto. Porque eu acho que é um aprendizado pra esse Atlético, não só pra essa reta final de temporada, mas pra sequência da temporada como um tudo. Porque ir bem contra os times maiores ou melhores do campeonato é excelente. Significa que nos confrontos diretos você vai ter um bom desempenho, significa que você tem tudo pra se manter na parte de cima da tabela. Mas ir mal contra os times da parte de baixo, significa que você vai perder pontos bobos, pontos que podem te complicar. Ainda mais numa reta final de campeonato, óbvio, olhando 2023, mas 2024, por exemplo, a gente volta pros mata-mata. E assim, eu acho que a gente pode, de alguma maneira, usar esse paralelo que a gente tá usando pro Campeonato Brasileiro, pros confrontos na Libertadores. Esse ano o Atlético é líder do Grupo da Morte, ganha de Libertar Fora de Casa, ganha de Atlético Mineiro, é líder do grupo disparado mais difícil da competição, e paralelamente é um Atlético que é eliminado por um fraco Bolívar. Então é um sentimento de um Atlético que soube ser forte quando precisou, e não soube se impor quando precisou. E a partir do momento que a gente acredita, que a gente tá vivendo uma reformulação, a partir do momento que a gente acredita que um novo Atlético tá sendo reconstruído, um Atlético de Cacá, de Esquivel, de Zappelli, de uma nova posição pra Coelho, de uma nova posição pra Canobi, de uma, assim, de um protagonismo maior pro Vitor Bueno, de Eric, de Fernandinho, esse Atlético eu acho que ele já tem que ir com isso na cabeça dele. Óbvio que não é pra ganhar todos os jogos, mas é pra ser competitivo contra os times mais fortes, seja de uma Copa ou seja de uma Liga, e também é pro Atlético saber se impor contra os times mais fracos. O Atlético, ele ganhou de times da parte de baixo da tabela nesse campeonato, é óbvio. O Atlético ganhou de Bahia, o Atlético ganhou de Cuiabá, o Atlético ganhou de... Cuiabá que nem tá na parte de baixo da tabela, mas o Atlético ganhou de Goiás, o Atlético ganhou do Vasco, o Atlético ganhou do próprio Coritiba no turno. Assim, não é que o Atlético, ele não pontue contra ninguém, mas não é aquela diferença que naturalmente existe entre os times. A diferença é do time do América, e a diferença do time do Atlético é uma diferença grande, apesar do América, pra mim, ser um dos melhores times da parte de baixo da tabela. E tudo que a gente pede é que essa diferença seja vista em campo, tudo que a gente pede é que essa diferença seja notada, ela seja constatada dentro de campo. Que o Atlético, ele consiga se impor e botar a qualidade do time ao ponto de perceber, pô, é um time brigando contra o G4 e um time basicamente rebaixado. A história, ela precisa ser contada dessa forma. E olha que o América é um time difícil, é um time que dificultou muito pro Corinthians, tirou pontos preciosos do Corinthians, que também tá numa briga na parte de baixo da tabela. É um América que dificultou e muito a vida do Botafogo. O Botafogo ganhou com dois chutes de longe do Júnior Santos. Então, a gente não vai pegar qualquer adversário. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai pegar um adversário que basicamente todo mundo pontuou no campeonato. E o campeonato brasileiro, ele te dá essa noção de, cara, no Coritiba, oito times seguidos fizeram três pontos. A gente conseguiu fazer esses três pontos? A gente não conseguiu. Então, assim, eu não quero essa sensação. Eu não quero que o Atlético, ele tenha esse gostinho amargo. Porque não deixa de ser um gosto amargo na boca de, puta, a gente poderia ter ido melhor. Eu acho que contra o América, tanto pelos lados, quanto por dentro, a gente tem capacidade de chegar ao gol do Kavik, olha, ou do Juri, eu não sei. Rola um rodízio muito grande no gol do América. Mas, é um sentimento, assim, que eu acho que se a gente fizer o nosso papel bonitinho, eu acho que a gente naturalmente ganha do América. Tocando bola, sabendo valorizar o nosso jogo desde lá de trás, não cedendo tantas bolas para a transição do América, sabendo fazer falta no momento certo para parar a jogada, porque o América é um time que gosta muito de correr, tentar encaixar a marcação legal. Porque, assim, se a gente pontua contra o América, a gente chega quase a 50 pontos. Vão faltar 12 pontos para a gente fazer 60. 12 pontos em 27 em disputa. Ou seja, o Atlético, na teoria, poderia ter 5 derrotas em 10. Lembrando, o Atlético, se não perde para o América, se ganha do América, tem uma derrota nos últimos 15 jogos, se eu não estou enganado. Ou nos 14, enfim. Então, assim, seria mais um passo fundamental para a Libertadores. Mas eu acho que o grande ponto é esse. É saber jogar contra qualquer time que a gente for enfrentar. É saber jogar contra qualquer nível de adversário. E, ah, por que o Atlético não sabe jogar contra times menores? Eu acho que durante muito tempo tinha uma questão que o Atlético não sabia ficar com a bola, que o Atlético não sabia impor o jogo. Mas agora já é diferente. O mínimo que a gente espera do Atlético é que iguale no Anímico, que corra tanto quanto, porque não vai dar para aceitar o Atlético correr menos que o América. Então, iguale no Anímico, porque a qualidade vai falar mais alto. A conta, ela é simples. Quando bota na balança, é simples. Sabe? Então, é não dar sorte para o azar. É não dar sorte para o azar, porque o azar já bateu muitas vezes na porta do Atlético nesse campeonato. A gente cita Santos, a gente cita Goiás, a gente cita a própria América Mineiro no turno. Pontos bobos que fazem o Atlético, nesse momento, ainda estar numa briga longe do G4 ou não estabilizado no G4. E faz com que o Atlético, a gente olhe essa perspectiva como um todo e ainda tenha algum tipo de receio. Imagina se o Atlético tivesse feito esses pontos. Então, acho que a pior coisa que pode acontecer para um time é ficar com esse gosto de si, e si, e si, e si. E acho que hoje é um Atlético que tem muito mais intimidade e conforto para ter a bola, até pela característica dos seus principais jogadores. E, cara, o exemplo que a gente tem de jogo onde o Atlético não conseguiu se impor contra um time mais fraco foi um clássico. A gente sabe que clássico iguala os desiguais. E faltou muito o Anímico. Mas, em questão de qualidade, acho que eu não tenho o que falar. Se a gente jogar como jogou os últimos três jogos, a gente ganha do América, a gente ganha do São Paulo. Foi o que eu falei para vocês. O Atlético, ele tem uma característica que é um dos clubes que vem jogando bem no Campeonato Brasileiro, coisa que poucos clubes conseguem. Então, querendo ou não, já é uma diferenciação ali. Querendo ou não, já é um passo que o Atlético tem em relação aos adversários. E é a partir desse passo que eu acho que o Atlético pode crescer mais, 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 mais na competição, ou pontuar o que for necessário para aí sim estar na Libertadores do ano que vem. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.